Os nove vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul no último domingo foram Paulo Macari, do Republicanos, 311 votos, Elvi Secato, do PTB, 311 votos, Rodrigo Santolim, do PTB, 298 votos, Rosângela, do Progressistas, 237 votos, Jorge Copini, do MDB, 209 votos, Magali Isirtoli, do MDB, 178 votos, Léo, do PDT, 175 votos, Rodrigo Tambi, do Progressistas, 166 votos, Daniela Bonatti, do Progressistas, 144 votos.